Bom, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre um pacotão de reforços chegando no Atlético Paranaense para essa temporada agora de 2022. Eu quero comentar aqui com vocês os nomes que já foram especulados, alguns já bem perto, de ter o seu alunço de forma oficial, com alguns reforços, principalmente pensando na disputa da Libertadores. Ação antes de começarmos a projeitar para deixar seu like e também se inscrever no canal. Estamos quase chegando a essa marca de 31 mil inscritos aqui no canal Black Arthur, então conta aí com a ajuda de todos vocês. Já trouxemos alguns outros vídeos também do Atlético Paranaense, toda semana estamos trazendo aqui pelo menos uns dois vídeos exclusivos da SP de notícias do Furacão, então caso você seja torcedor da equipe, aproveite aqui embaixo também para se inscrever e continuar recebendo todas as nossas notificações. Mas antes de começarmos, temos um recado muito importante para vocês, que é a SP da BR4Bet, Casa de Apostas Esportivas, que é patrocinador aqui do canal, onde assim, por lá você vai ter a oportunidade agora de dobrar o seu depósito, utilizando esse link que está aqui nesse QR Code, no lado esquerdo ou no link abaixo, na descrição desse vídeo. Você pode, assim, depositar valor acima de R$20,00 e vai ter esse valor dobrado. Se você depositar R$50,00, vai ter R$100,00 de bancas para fazer suas apostas em qualquer partido, em qualquer campeonato, inclusive no jogo de hoje, né, adiante o América Mineiro, o Atlético Paranense e América Mineiro, às 8h30, ou às 8h na Arena da Baixada, enfim. Corre lá, vou deixar aqui o link embaixo na descrição desse vídeo. Bom, quero começar esse vídeo falando sobre o técnico Alberto Valentim, que se, assim, existe alguma possibilidade, por exemplo, do treinador deixar o Furacão, porque principalmente depois da eliminação ontem para o Curitiba, muitos torcedores vêm pedindo, né, inclusive aqui nos comentários, no vídeo que eu trouxe para vocês na última quinta-feira, falando e pedindo bastante a demissão do treinador, que depois eu fui realmente dar uma analisada nos números que são bem ruins até aqui, nessa temporada de 2022. Porque vale ressaltar, depois dessa eliminação, então, essa pressão, né, por parte da torcida, principalmente para a diretoria da demissão do treinador, foi muito maior, justamente pelos números até aqui na temporada, com seis partidas, duas vitórias, dois empates e duas derrotas, além de sete gols marcados e sete gols sofridos. Então está tudo empatado aí, né, realmente nessa temporada, principalmente um desempenho bem ruim do Atlético, pensando também na temporada da Sul-Americana e tudo mais, tanto que até aqui no Paranaense, com o Alberto Valentim, foi um desempenho bem abaixo do que era desesperado, com apenas 56% de aproveitamento. Na Recopa Sul-Americana, né, acabou perdendo o título para o Palmeiras, com, no caso, dois jogos, um empate e uma derrota, então já tem sido pressionado desde que perdeu a Recopa Sul-Americana. Além disso, nesse ano, juntando as duas temporadas do ano passado, onde ele fez 20 jogos e seis vitórias, então você vê que é um aproveitamento bem baixo, o Alberto Valentim teve essa manutenção dele justamente por conta do título da Sul-Americana, que foi muito importante, né, para o Furacão, mas nesse ano agora de 2022, realmente a torcida tem cobrado, e com razão, a demissão do treinador. A grande questão é que tem poucos nomes, assim, disponíveis no mercado, sendo que depois eu até quero trazer um vídeo aqui para vocês com algumas alternativas de treinadores disponíveis, mas eu vejo que, pelo visto, o Alberto Valentim não ter sido demitido, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo, quem sabe ele não vai continuar dando sequência nesse trabalho, mas se continuar com os números bem abaixo, como ele tem tido, né, ultimamente, nessas últimas rodadas, principalmente do estadual, não ficaria surpreso de ter uma demissão ou algo nesse sentido. Vale lembrar que ele já teve passagens pelo Botafogo, onde foi muito bem, né, pelo Palmeiras, onde ele começou o Botafogo, Vasco, Havaí, Botafogo, e estava no Cuiabá fazendo um bom início de trabalho em 2021, e depois foi contratado no final do ano passado para dirigir o Furacão. Mas, enfim, quero que você cheguei aí embaixo a sua opinião nos comentários, a respeito do Alberto Valentim, se ele tem que sair, se ele tem que continuar, enfim, quero ver a sua opinião aqui nos comentários. Bom, quero falar com vocês agora sobre o pacotão de reforços chegando no Atlético Paranaense para essa temporada de 2022. Primeiro que eu quero comentar com vocês é a respeito do zagueiro Dedé, que está de saída da Ponte Preta e que, de acordo com o GloboSport.com, já tem conversas avançadas para defender o Furacão nessa temporada de 2022. Ainda não teve detalhes, por exemplo, de acordo ou algo nesse sentido, mas, assim, pelo visto, o Dedé deve ter um contrato de produtividade, o Atlético Paranaense direto contrata alguns jogadores nesses moldes, que eu acho uma boa aposta. O Dedé que, se conseguir jogar com frequência, acho que pode ser uma boa opção, ainda mais tendo um custo fixo bem baixo com os salários do jogador, ele recebendo mais só se ele jogar com mais frequência, se tornar o titular, eu acho que seria bem válido sim. Para você ter uma ideia, na Ponte Preta, nesse ano, não conseguiu recuperar, tanto que ele fez apenas duas partidas e, nessas duas partidas, foi muito mal, entregou alguns gols e tudo mais, não foi bem nessa passagem pela Ponte Preta. E ele voltou aos gramados depois de duas temporadas, tanto que a última vez que ele jogou foi em outubro, pelo Cruzeiro, né? Outubro de 2019, pelo Cruzeiro, e voltou a jogar apenas em fevereiro desse ano com a camisa da Ponte Preta. Então, você vê, ele ficou muito tempo, justamente recuperando de uma lesão no joelho e tudo mais. Ainda o Dedé não tem aquela mesma mobilidade que ele tinha, né? Pelo Cruzeiro lá em 2018 e também em 2019, quando ele voltou a jogar com muita frequência pelo Cruzeiro. Enfim, eu vejo que é um jogador que, realmente, igual eu falei, se tiver uma boa sequência, deve fazer uma boa temporada, se ele conseguir se recuperar totalmente dessa lesão. E, nesse primeiro momento, eu não acho que ele vai chegar para ser o titular, deve ser ele uma opção primeiro como reserva, mas vamos ver aí como vai ser no decorrer da temporada, se o Dedé vai conseguir se adaptar ao novo clube, né? Um jogador que, até na sua carreira, começou no Volta Redonda, teve passagem no Vasco, no Cruzeiro, e agora a Ponte Preta, sendo o Atlético Paranaense o seu quinto time, jogador que tem seus 33 anos de idade, quero que você chegue aqui também nos comentários o que você acha a respeito do Dedé, se você acha que foi uma boa contratação ou não. E outro nesse vídeo que eu quero comentar com vocês é a respeito do atacante Vitinho, de 22 anos de idade, informação, inclusive, do Nicola, na manhã da segunda-feira, falando sobre um acerto bem próximo já do Vitinho com o Furacão, jogador que, inclusive, estava presente em algumas partidas da equipe e também já vinha fazendo um trabalho de preparação física, né? Podemos dizer assim, para ele não perder o ritmo de jogo desde quando ele saiu lá do Dinamo Kiev, onde ele foi negociado e, por lá, ele fez apenas 13 jogos, 3 gols marcados. Se confirmar essa volta dele, vai ser um período de menos do que 7 meses que ele estava no futebol lá da Ucrânia e voltou ao futebol brasileiro agora, justamente por conta dele estar livre desse seu contrato. Vamos aí aguardar para as próximas informações, mas também parece ser só questão de tempo para ter essa volta dele estracamentada ao Furacão. Lembrando que ele jogou na equipe profissional de 2019, 2018 até 2021, somando um total. Teve uma média bem interessante de jogos e gols. Temporada passada, sem dúvidas, foi a melhor dele, com 28 jogos, 9 gols marcados e 4 assistências. É um jogador que, além do Atlético, também tinha outros times interessados, como, por exemplo, o São Paulo, que chegou a procurar o staff do jogador, justamente por estar precisando de pontas, né? Aqui no futebol brasileiro tem vários times desesperados a respeito de um jogador igual o Vitinho, porque é um cara bem novo ainda, 22 anos de idade, ponta bem veloz, que eu acho que se voltar para o Furacão vai ser uma baita contratação, pensando, né, principalmente na Libertadores desse ano. E o último jogador desse vídeo, que eu já tinha até falado com vocês na semana passada, mas agora parece ser questão de tempo para ele ser anunciado de forma oficial, é no caso do Augustin Canobio, ele que joga pelo Penharol do Uruguai, no caso ponta direita, ponta esquerda de 23 anos de idade, que está sendo adquirido até por um valor bem maior do que eu esperava, 16,4 milhões de reais, sem dúvidas até superando a contratação recentemente do argentino, que no caso foi contratado por 13 milhões de reais, sendo a maior contratação da história do Furacão, 16,4 milhões de reais, que eu achei uma boa opção, sem dúvidas o Alexandre Matos teve grande interferência nessa busca do jogador no futebol uruguaio, que eles estavam muito bem no Penharol e não é de hoje, ele surgiu no Fênix do Uruguai, lá em 2017, chegou no Penharol e jogou em 2018, 2019, jogou depois pelo Fênix em 2020 e o início do ano passado, mas realmente em 2021 foi muito bem pelo Penharol, 41 jogos, 7 gols marcados e 2 assistências, jogador que já teve passagens pela seleção de base do Uruguai, tanto que ele já jogou o Sul-Americano sub-17, sub-20 em 2017, Mundial sub-20 também em 2017 pela seleção uruguaia, jogador que eu acho uma baita contratação, deve ter ali algum tempo para se acostumar ao futebol brasileiro, mas quem sabe se ele não ir muito bem igual o Terence, que foi contratado na última temporada e que se adaptou muito bem ao Furacão, foi uma das principais peças do ano passado, sem dúvidas pode ser um grande acerto, ao menos na minha opinião. Mas quero que você cheguei nos comentários do torcedor e do Furacão, o que você achou a respeito dessas três contratações que já estão chegando na equipe, do Vitinho, do Dedé e também do atacante uruguaio Canobio, enfim, estou curioso para saber a sua opinião aqui nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, vou deixar aqui na tela final agora outras duas sugestões de vídeo para vocês, que nós já falamos aqui também a respeito do Furacão, um sobre o projeto de clube empresa, sobre últimas notícias atualizadas para vocês sobre essa possibilidade do Furacão se tornar uma SAF, que parece também ser só questão de tempo, e outra aqui onde eu falo sobre um giro de notícias no geral do Furacão, vou deixar aqui os dois aparecendo na tela final para vocês. E também o link aqui embaixo na descrição desse vídeo da BR4Bet para você fazer seu registro e suas apostas com 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!